Uh, baby, pra você se apaixonar Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou Nesse arrumar tá, desculpa, porque essa não rolou Ficar dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra em seu pensamento estou Paulo de Pássio, sucesso por onde passa Entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá pra ser Me ouça, oh baby, no seu futuro já consigo prever Entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá pra ser Me ouça, oh baby, no seu futuro já consigo prever Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou Nesse arrumar tá, desculpa, porque essa não rolou Ficar dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra em seu pensamento estou Paulo de Pássio, sucesso por onde passa Entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá pra ser Me ouça, oh baby, no seu futuro já consigo prever Entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá pra ser Me ouça, oh baby, e quem te ama tá cantando pra você Entrega, oh baby, no seu futuro já consigo prever Entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá pra ser Me ouça, oh baby, e quem te ama tá cantando pra você Alô, onde tá seu ao vivo O melhor do short Travando ao vivo Estúdio Mix Alô, JPCD Ceteria.br Alô, JPCD Paulo de Pássio, sucesso por onde passa Sucesso apaixonado Onde tá seu ao vivo pra vocês Quero entender Por que tudo acabou Quero entender Por que você me deixou Talvez estejas vivendo Bem mais feliz Enquanto eu Por ti sou infeliz Sei que já existe alguém Ocupando o seu coração Mas eu sei que na verdade eu amo Quase nunca existe razão Eu não vou desistir de você nem pensar Vou lutar, te esperar, insistir em errar Eu não vou desistir de você nem pensar Vou lutar, te esperar, insistir em errar Quem erra, é, 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 é Paulo de Pássio É ao vivo Quero entender porque tudo acabou Quero entender porque você me deixou Talvez esteja vivendo bem mais feliz Enquanto eu por ti sou infeliz Sei que já existe alguém Corrupando o seu coração Mas eu sei que na verdade o amor Quase nunca existe ação Eu não vou desistir de você nem pensar Vou lutar de esperar, insistir em errar Eu não vou desistir de você nem pensar Vou lutar de esperar, insistir em errar Eu não vou desistir de você nem pensar Vou lutar de esperar, insistir em errar Eu não vou desistir de você nem pensar Vou lutar de esperar, insistir em errar É ao vivo! Paulo de Pássio Sucesso por onde passa Quando fecho os olhos ainda te vejo Aqui nos meus versões A boca ainda sinto o gosto do seu beijo Estou pensando em nós Esse amor insano que não faz sentido Ao trás do coração Pouco a pouco estou perdendo o juízo De paixão Dobra fias espalhadas pela casa Não tenta o meu sofrer Esse amor insano já não faz sentido Onde está você? Sei que esse cara que está do seu lado Não vai te amar como eu te amei Passar de alguém assim se isso for pecado Eu perdi Se eu quiser chorar é por amor Se eu viva sofrer é solidão Seu cheiro ainda está no conversor Seu nome está no verso da canção Foi fácil pra você fugir de mim Difícil foi mentir pra o coração Que você foi embora e vai voltar E me tirar de vez da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te enxerar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Eu sempre vou te amar Paulo de Pássio Sucesso por onde passa Quando fecho os olhos ainda te vejo Aqui nos meus versões A boca ainda sinto o gosto do seu beijo Estou pensando em nós Esse amor insano que não faz sentido Maltrado ao coração Pouco a pouco estou perdendo o juízo De paixão Dobra fias espalhadas pela casa Atenta meu sofrer Esse amor insano já não faz sentido Onde está você? Sei que esse cara que está do seu lado Não vai te amar como eu te amei Passa de alguém assim Se isso for pecado Eu peguei Se eu quiser chorar é por amor Se eu vivo a sofrer é solidão Seu cheiro ainda está no conversor Seu nome está no verso da canção Foi fácil pra você fugir de mim Difícil foi mentir pra o coração E você foi embora e vai voltar E me tirando e vem da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te enxerar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Já sempre vou te amar Eu vou te amar Toda minha vida eu te dei Fim de tudo pra te ter sempre comigo Por você até mudei Achando que isso ia te fazer feliz Mas você foi tão cruel Uma triste seu papel Foi uma coisa pra quem te ama Porque estou do nosso amor Aquelas juras que me fez Me responda por favor Por favor Por que você agiu assim Por que você agiu assim Por que você agiu assim Ah, por que você agiu assim? Ah, não deu motivo pra você curtir de mim Paulo de Pássio, sucesso por onde passa Toda minha vida eu te dei Fiz de tudo pra te ter sempre comigo Por você até mudei Achando que isso ia te fazer feliz Mas você foi tão cruel Por manter de seu papel Foi matar quem te ama O que é todo o nosso amor Aquelas juras que me fez Me responda por favor Por favor Ah, por que você agiu assim? Ah, não deu motivo pra você curtir de mim Ah, não deu motivo pra você curtir de mim Sucesso nosso Essa é nossa, meu irmão Paulo de Pássio, sucesso por onde passa Entendi, não durmo Pensando em você Já é madrugada Desligo a TV Tento te esquecer Mas eu não consigo Te pego no sono Eu sonho contigo Saio pra rua Tento te esquecer Se falam comigo Nem ouço eu nem ligo Tento te esquecer Parado no tempo É só da você É meu pensamento Não dá pra viver assim Se tudo que vejo Me lembra você Não dá pra viver assim Parece que o ar que eu respiro É você Não vivo sem você Paulo de Pássio Sucesso por onde passa Saio pra rua Tento te esquecer É madrugada Desligo a TV E fico voando Parado no tempo É só da você É meu pensamento Não dá pra viver assim Se tudo que vejo Me lembra você Não dá pra viver assim Parece que o ar que eu respiro É você Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Eu não vivo sem você Não vivo sem você Paulo de Pássio Sucesso por onde passa Sei que pra você Foi um caso e nada mais E pra você tanto faz Só fui mais um Na sua vida Já teletou Afagou da memória Toda a nossa história O passado revi No meu mundo Apesar de estar com outra Meu maior desejo É estar contigo É estar ao seu lado Não, não, eu não posso aceitar Que te perdi Ainda te amo Isso nunca vai mudar Meu amor Tudo me lembra você Tudo que faço Tudo que sinto Nada faz que eu te esqueça Ah, ah, ah Meu amor Tudo me lembra você Tudo que faço Tudo que sinto Nada faz que eu te esqueça Ah, ah, ah Ah, ah, ah Paulo de Pássio Sucesso por onde passa Apesar de estar com outra Meu maior desejo É estar contigo É estar ao seu lado Não, não, eu não posso aceitar Me divertir Ainda te amo Isso nunca vai mudar Meu amor Tudo me lembra você Tudo que faço Tudo que sinto Nada faz que eu te esqueça Ah, ah, ah Meu amor Tudo me lembra você Tudo que faço Tudo que sinto Nada faz que eu te esqueça Ah, ah, ah Tudo que se esqueça 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 Paulo de Pássio, sucesso por onde passa Ontem eu ouvi você falando que me amava Esse sentimento nunca se acabava E seria para sempre o nosso amor Hoje já ouvi você dizer Que vai embora Que gostou de estar comigo e agora Pede sério que eu te esqueça Por favor Hoje já ouvi você dizer Que vai embora Que gostou de estar comigo e agora É de sério que eu te esqueça Opa O amor é um filme que começa Mas termina Vou guardar você aqui, minha menina Para sempre, ontem, hoje e amanhã O amor é um filme que começa Mas termina Vou guardar você aqui, minha menina Para sempre, ontem, hoje e amanhã Paulo de Pássio, sucesso por onde passa Paulo de Pássio, sucesso por onde passa Siga o seu caminho Você tem aonde Você tem uma cama onde dormir Não precisa agir assim, dessa maneira Rasgue o meu peixe O meu peixe, jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem ouro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Paulo de Pássio, sucesso por onde passa Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem uma cama onde dormir Não precisa agir assim, dessa maneira Rasgue o meu peixe E jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem ouro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume E brincar com o meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu lhe daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão De paixão De paixão E se não fosse o seu costume E sem mim não quer ficar Sempre fui o seu palhaço Só que agora as coisas complicam A seu respeito Eu não vou mais chorar Nem fazer do seu jeito Me pisou Me pisou Fez de mim Um brinquedo Qualquer Que gosto tenho Desprezo Nada vai conseguir Ontem mesmo Fez assim Mesmo te vendo Não te vejo 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 Não te vejo